E fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que está falando Arthur Ferraz do canal Arthur Tutogame E hoje pessoal trago para vocês mais uma combinação, uma combinação top, top, top Que vai ajudar demais o time de vocês no MyClub Todos vocês receberam nessa semana o agente, um olheiro grátis, melhor dizendo, da Alemanha Então com esse agente você vai poder trazer o Sané para o teu time Porém essa combinação ela não é 100%, ela é 50%, mas tem a combinação sim dos 100% Beleza? Então vamos lá, para o princípio de conversa então vocês vão colocar o primeiro que é o da Alemanha Já o segundo aqui vocês vão colocar Liga Inglesa, sim vocês terão que abrir mão da Liga Inglesa 5 estrelas Mas se vocês tiverem a Liga Inglesa 4 estrelas também vai dar certo Então olha só, para ficar 100% vocês vão ter que vir aqui lá no leilão ou esperar vocês ganharem o olheiro 4 estrelas da posição MLD Isso mesmo, para vocês tirarem 100% ou é MLE meu Deus do céu ou é 5 estrelas meu Deus do céu Deixa eu ver aqui, peraí só um minutinho, não sei se é MLD ou se é MLE Isso, MLE, essa aí é a combinação 100% Você pode usar aqui também a Liga Inglesa 4 estrelas, entendeu? Você usando a Liga Inglesa você também vai obter Mas no meu caso, como eu já tirei o Gudogan, então eu tenho 100% de chance É aquilo que eu falo, eu não quero a Ben Mayang, não quero o Lukaku, não quero ninguém Então eu vou vir aqui usar o controle de bola e vai estar aí o Sané e o Gudogan Vou roletar aqui para vocês, para vocês verem que realmente dá certo e vocês vão conseguir trazer o Sané para o time de vocês Deixa eu só apertar aqui, fazer uma gracinha e tal O Sané que por sinal é um ótimo jogador, um jogador veloz Ele vai vir em level 1, porém é um ótimo jogador, mano O cara joga muito, 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 muito E tá aí o nosso querido Sané, um jogador que por sinal é veloz para o nosso time, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, peço que se inscreva no canal Já deixa aquele like maroto e ative as notificações, beleza? Então até a próxima combinação, valeu, fui! Tchau, tchau!